Música Bem-vindos a mais Chapéu do Presto E esse é o primeiro programa Daqueles que eu faço de 15 em 15 dias E tem aquela contagem da temporada E de quantos episódios eu faço Esse... a gente está entrando no sexto ano No Chapéu do Presto Sim, eu já estou há 6 anos fazendo vídeo Foi aumentando o número de De vídeos que eu fui fazendo E tal Então eu quero desejar a todos um feliz 2020 Um pouco atrasado, talvez Mas... Ainda tem 360 dias pela frente Então eu acho que está dentro do tempo O que eu quero fazer nesse primeiro vídeo Especial ou não especial Por causa do nome Que é completamente bizarro no meu canal Mas o que eu quero fazer nesse primeiro vídeo É falar sobre melhores e piores de 2019 Eu quero falar sobre filmes, séries e quadrinhos Então eu vou tentar ser super rápido São breves, brevíssimos comentários de cada um Vou falar dos... Dois... peguei dois filmes, duas séries Dois quadrinhos Tanto de surpresas Quanto de decepções Os quadrinhos, todos eles Não necessariamente são os piores que eu vi durante o ano Os piores que eu li durante o ano Mas foram as minhas maiores decepções Aquilo que eu estava esperando alguma coisa E foi... Nhe... Alguma coisa me desanimou Eu não quero entrar especificamente em cada um deles Dessertar, falar sobre um monte Porque tudo isso já tem resenha Tanto os quadrinhos estão essencialmente aqui no canal E os filmes... Tem alguma coisa... Não lembro se tem alguma coisa aqui Mas tudo está no... Arroba Preço Gaudio No Instagram Então... Se vocês quiserem uma coisa mais completa Uma resenha mais completa É só ir lá no Instagram No Arroba Preço Gaudio Alguma coisa está publicada também no Tapioca Mecânica No formato de texto E quadrinhos essencialmente estão todos aqui Em vídeos que eu já comentei Então vamos lá Melhores filmes de 2019 Eu não poderia deixar de falar São só dois É super difícil fazer uma lista com dois... Duas coisas só Dois elementos só Então... Dois que eu não poderia deixar de falar São dois sobre quadrinhos Um é O Homem-Aranha no Aranhaverso A animação do Miles Morales Saiu no começo do ano Em janeiro do ano passado Lançamento mundial foi em dezembro de 2018 ainda Não foi à toa que esse desenho ganhou Oscar Ele vai mostrar o Miles Morales Que a gente conhece Dos quadrinhos Mas com tal origem dele Misturando uma jornada de herói E vários homens aranhas Pessoas aranhas Do multiverso Do multiverso Do multiverso do universo Marvel Com experimentações estéticas Sensacionais Cada personagem Ele vem de um universo diferente Um mais voltado para quadrinhos Um mais voltado para anime Um é Com inspiração no ar Então é branco e preto O próprio universo principal O universo principal lá do Miles Existe uma pegada misturada com música Principalmente com rap E isso é expresso também através das cores Então é toda uma experimentação estética Equilibrada Que toda essa mistura técnica de animação e roteiro De forma completamente orgânica Vai transformar em um dos melhores filmes do ano passado De 2019 Gostei muito Espero ver um segundo Espero que eles mantenham A liberdade A qualidade Tanto em roteiro Quanto em arte Dessa A futura segunda animação Do Miles Morales Do Aranha Averso Homem-Aranha no Aranha Averso Gostei muito O segundo filme Veio mais para o final do ano Que chama Coringa A gente sai de uma animação super colorida Para uma coisa completamente Depressiva É um filme Que vai contar sobre a origem do Coringa Do palhaço, do crime, do Batman E vai contar sobre Gotham City São dois personagens principais Dois protagonistas O Coringa E a cidade de Gotham Ambos Eles sofrem de doenças psíquicas Doenças sociais E O diretor Ele vai trabalhar justamente Sobre como essas doenças mentais e sociais Elas podem amplificar o poder destrutivo Uma da outra É um filme pesado É um filme que a gente sai A gente não sai feliz Como a maioria dos filmes de quadrinhos A gente sai bastante reflexivo Porque, querendo ou não Ele mostra um pouco da nossa Da nossa hipocrisia Da hipocrisia da nossa sociedade E como isso Acaba Quebrando as pessoas E Quebrar as pessoas Pode trazer consequências Bastante inesperadas Dois filmes só Vamos ficar só com isso Agora vamos para os piores E é onde eu vou receber as maiores críticas Provavelmente Vamos começar por Momento de lançamento Hellboy Foi lançado em maio Eu sou Fã, confesso Da duologia do Guilherme Del Toro Eu vibrava e torcia Para que ele fizesse o terceiro filme Que ele queria matar o Hellboy Dar um fim Fazer uma trilogia Fechar Embora cada filme Ele se encerre De uma forma Bem Bem redonda Não necessita De uma continuação Mas aqueles personagens Podiam ser revisitados E o Guilherme Del Toro queria O problema é que o Mike Minhola Ele queria matar O seu A sua criação Sua principal criação O seu filho Antes Que qualquer um Fizesse Em qualquer outra mídia Então A produção foi se enrolando Foi Sendo adiada Deixando para depois Até que Chegou um momento Que o filme Já não tinha mais sentido Talvez na carreira Do Guilherme Del Toro Ele não tinha Os outros atores Para tentar Trazer eles de volta Enfim A produção foi abandonada E aí a gente Tem uma nova corrida Para uma nova Uma nova franquia Que Putz Ela Teve esse desenvolvimento Acho que está desde 2015 Tentando encontrar Ator, diretor Roteiro Qualquer coisa assim Até que 2019 Finalmente saiu E Bem Hellboy De 2019 Ele é um filme Sem alma Ele é uma Um roteiro Completamente furado Com humor bobo E uma maquiagem Maquiagem Tanto digital Quanto Maquiagem física Que Não sei O Hellboy Para mim Estava com uma cara De vela derretida E é o Hellboy Do Guilherme Doutor Para mim ele é muito Podia ter aquele jeito Meio emborrachado Dos anos 2000 Mas ele era muito mais real Para mim Enfim Hellboy é o primeiro filme E o segundo filme Saiu no final do ano Saiu dia 19 de dezembro Aqui no Brasil Que por sinal É meu aniversário Mas Não foi uma das comemorações Das melhores comemorações Tanto que nem cheguei a fazer vídeo Para o canal Que foi Star Wars É o fim Da trilogia Das trilogias Muito esperado Por Putz Muita gente Eu sei que teve gente Que gostou do filme Mas Putz Para mim Ele teve cenas de ação Algumas cenas de ação Boas Outras Cenas de ação Principalmente As lutas De De espada De sabre de luz Da Rey Com o Kylo Ren Elas são bem Bem fraquinhas Mas O O que O que incomoda São duas coisas Essas cenas de ação Elas não tem história Para mim Eu me senti vendo Que eu estava jogando Aqueles jogos De De plataforma Né Principalmente Jogos de plataforma Do De Mega Drive De Super Nintendo Ou mesmo de Playstation Eu estava jogando Tomy Rider Vamos lá Eu estava jogando Tomy Rider Onde eu tenho que fazer Desvendar Vários enigmas Que na verdade São quebra-cabeças Pulando de uma plataforma Para outra De um espaço Para outro Tendo Com cuidado Para não cair No abismo E ter que Dar um continue E eu nem sei O que está acontecendo Na história Porque Eu não preciso ler O que está acontecendo Entre as cutscenes Para entender E para continuar jogando Então Não preciso de história E é isso Star Wars A ascensão de Skywalker Eu esqueci até o nome Estarão horas A ascensão de Skywalker É um filme Que não tem história Ele tem cenas Coladas uma na outra Onde os personagens Estão correndo Igual Barata Tonta De um lado para o outro Só para chegar Depois de duas horas e meia Numa conclusão Que para mim É É mais problemática ainda Além dessa falta de história Porque ela se Se pauta Numa cena de batalha De naves Que não tem Emoção nenhuma Ela é vazia Tem um monte de nave Que legal Mas Você não está Nem aí Para os personagens Para o que está acontecendo Existem algumas coisas Estranhas Que acontecem Mas enfim E o poder Da força Ser elevado A enésima potência A cada filme Dessa nova trilogia Parece que A força É mais Ilimitada E nesse A gente tem Teletransporte De matéria Para qualquer parte Do universo Completamente Eu achei Completamente zoado Na verdade Eu achei Umas soluções Existem soluções Preguiçosas Só Para manter O filme O filme tem Que continuar Puta O que a gente Faz agora Nessa situação Que Kylo Ren Está enfrentando Esses caras Não sei Então Vamos fazer Uma Tirada Do chapéu Sabe aquela coisa Que a gente reclama Do Homem-Aranha Ter perdido Ninguém mais Lembrar da identidade Dele Porque é mágico E mágico Não se explica É isso Força É força E força Não se explica Então Foi Muito Decepcionante E aí E aí a gente Tem ainda Aquele final Que é uma mistura De Cavaleiros do Zodíaco Poder da Amizade E Dragon Ball Com raios de luz Para todo lado Não Simplesmente não Star Wars Que venha Um outro filme Porque Esse daí O que aconteceu Foi que o roteiro O roteirista Ele pegou Vários elementos Do universo expandido Que foi ignorado Elementos De um universo expandido Que Vinha sendo Trabalhado Ao longo de vários anos De um universo expandido Recente Que ainda faz Parte do cânone Até que esse filme Pode até Eliminar esse cânone Porque existem Congruências E colocou tudo No mesmo No mesmo No mesmo balai No mesmo Caldeirão E Saiu O que saiu Mas vamos lá Eu sei que Algumas pessoas Devem me xingar Por causa disso Melhores séries Agora Uma das melhores séries Que eu vi Esse ano Que mais me surpreendeu Foi Boneca Russa Ela saiu na Netflix No início do ano E é basicamente Uma história De duas pessoas Que estão presas Num lapso temporal Elas estão fadadas A morrer E viver o mesmo dia A cada episódio Às vezes Mais de uma vez Em cada episódio E é um plot Que não é novidade nenhuma Para quem gosta De ficção científica Mas o desenvolvimento Dessa história Ela me chamou Bastante atenção São apenas oito episódios Ela tem muito Humor negro A base dela É o humor negro Mas com o passar Dos episódios A gente vai Caminhando cada vez mais Para uma coisa surreal É um surrealismo De investigação Da mente Da mente humana Um pouco O que é depressão As pessoas Que estão dentro Nós Pessoas comuns Que não vivemos Em lapsos Temporais Mas acabamos vivendo O mesmo dia Todos os dias Sem Sem ambição Sem Dar um passo Para frente Legal Assistam Boneca Russa Muito legal Não sei se Vai ter uma segunda temporada Não precisa A primeira fecha muito bem A outra Série Que também é uma minissérie É Years and Years Sério na HBO Ela tem seis episódios só E assim Nada melhor Para esquecer Os problemas Da nossa contemporaneidade Do que assistir Uma série Que mostra Como a nossa Derrocada Para o buraco Ela pode ser Ainda mais Desastrosa A série Years and Years Ela foi esnobada Pelo Globo de Ouro Ela não entrou Nem como indicação Mas é uma minissérie Que vai acompanhar A família tradicional Inglesa Ela fecha os olhos Completamente Para a escalada Do totalitarismo E preconceito Que está acontecendo Na Inglaterra Até que com o tempo Elas As pessoas Começam As pessoas daquela família Começam a fazer A ser parte A serem vítimas De um sistema Que ela Para elas Não importava A Emma Thompson Ela faz o papel De uma política Que vai aproveitar Toda essa onda De ódio Completamente insana Onda de preconceito Ela vai surfar Nessa onda A base De mais mentiras 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 que muitas pessoas Sabem que é mentira Mas preferem acreditar Nessa falsa realidade E aí ela vai ganhar Cada vez mais popularidade E poder Qualquer semelhança Com certos governantes Que a gente tem No mundo inteiro Não é mera coincidência Entre as piores séries Eu coloquei Dois medalhões Que foram Duas Duas séries Que no meu Instagram Foram as duas únicas Que eu falei Que eu comentei Episódio a episódio Elas não são As piores séries Que eu vi No ano passado Existem umas Que são realmente Execráveis Eu não sei como Cheguei até o fim Mas elas foram Bastante decepcionantes A primeira Acho que é Todo mundo concorda Game of Thrones Ela tem uma Ela foi melhorando Ela foi ganhando Público Com o passar do tempo Com uma trama Cheia de intriga Política Misturada com Magia Dragões E tal Que criou Uma expectativa Muito grande Para todo mundo No ano passado Onde seria O encerramento da série Mas no fim Foi estranho Porque embora eles tenham Ganhado mais tempo Feito menos episódios Com Uma metragem maior Com um tempo maior Cada um deles Ela teve vários atropelos Decisões de roteiro Completamente questionáveis Uma pós-produção Que no fim Pareceu apressada Ou preguiçosa Eles não quiseram terminar Tem vários erros De continuidade Vários erros De copinhos Do Do subway Acho que não é do subway Daquela loja de café Que tem aqui no Brasil Inclusive Aparecendo no No meio Do jantar medieval Erros de continuidade Defeitos técnicos Teve um episódio Um dos episódios Mais esperados Lá Teve a batalha Contra Os caminhantes brancos Os caminhantes brancos Foi quase impossível De ver De tanta neblina De tanto De tanto fog Que teve no episódio Então foi bem decepcionante A segunda série É o Watchmen É uma série Que teve uma proposta De contar O que aconteceu Depois que a Lula gigante Destruiu Nova York No final Do quadrinho Do Watchmen Trinta anos depois Trinta, trinta Poucos anos depois Ela Começa muito bem Ela Eu gostei Bastante Assim Das temáticas Que o Damon Lindelof Quis Quis trabalhar O problema É que no desenvolvimento O passar Dos episódios Ela Meio que Telegrafa Seus mistérios Cria mistérios Mas esses mistérios Não são assim Tão misteriosos Porque Facilmente A gente Descobre O que vai acontecer Facilmente A gente sabe O que está por trás Daquela Quase que Pegadinha Acho que Uma das mais Das que mais Me irritou Foi a parte Da Lousa e Mandias Ele tem Um desenvolvimento Uma história paralela E o final Você já sabia Desde a primeira vez Que aparece Determinado Determinada estátua Para quem não assistiu Não é Um spoiler Tão grande Vocês só vão entender Na verdade É capaz de vocês Entenderem antes Porque é justamente por isso A série é telegrafada A série conta Seu final Mas outra decepção Foi a conclusão Muito fraca Para a sétima cavalaria Ela Era um dos motores Da trama Desde o início Da série Questão de racismo Como o racismo Está dentro Não só Da população Mas Dentro dos poderes Movendo Os mecanismos Do poder No norte-americano Não só No norte-americano A gente sabe disso Mas a conclusão Deixou muito a desejar Então Isso me decepcionou Como eu disse São duas séries Que não são as piores Mas Podiam ser melhores Eu estava esperando melhor Melhores quadrinhos O vídeo Acho que já está ficando enorme Melhores quadrinhos Eu vou roubar Os melhores quadrinhos Para mim Um É o Venom Do Donny Cates É Putz Quem poderia imaginar Que aquela gosma preta Que grudou no Peter Parker Na década de 80 Teve várias fases Completamente questionáveis Se transformou num Vilão Anti-herói Depois-herói Teve sua mente limpa A gente descobre Que ele é um alienígena De um mundo Onde existem seres bonzinhos Depois Existe toda uma Uma guarda Do universo Com simbiontes Putz Uma lambança só E toda essa lambança Ela foi costurada Pelo Donny Cates Numa saga cósmica Que ainda está em andamento Mas que Putz Eu estou gostando muito Eu estou gostando muito mesmo Sabe Aqueles desenvolvimentos Completamente Desconexos Que o personagem teve Ao longo dos anos Eles Passaram a fazer sentido Eles passaram a ficar Coerentes Nas mãos do Donny Cates E só por isso Já merece Merece um prêmio Esse autor O outro É o que eu queria roubar São os quadrinhos da Bonelli Não vou escolher um título A gente teve um ano Sensacional Para Bonelli Além do Tex Que tem vários títulos Eu comecei a ler mais Do personagem Cada vez mais E Estou gostando Dele A gente tem A consolidação Do Dylan Dogg Com duas séries Bimestrais Mais especiais Que saem esporadicamente Martin Mister Dan Peer Mister No Isso falando de várias editoras Tanto da Mintos Quanto da Editora 85 Mas aí Ao longo do ano A gente teve lançamentos Novos personagens Como a Lilith Brad Barron Que ainda não chegou Mas o Catarse Ele terminou ano passado Dragoneiro Shambara Mister No Revolution Deadwood Dick É a ampliação Da editora Bonelli Aqui no Brasil E ainda tem Outros personagens Como a Julia Que ela Está conquistando Público novo Com esse formato italiano Que chegou no final Do ano passado As cinco primeiras edições Que foi um sucesso O Zagor Que eu Estou gostando demais Do personagem Mas ele está patinando Bastante Embora ele esteja Patinando bastante Ele tem Esses últimos meses Ele recebeu Um aporte De De fãs Ou de vendas Maior Inesperado Ou pelo menos Desejado Mas inesperado Que vai dar Uma sobrevida Para ele E esse ano Acho que de 2020 Vai ser a prova De fogo Para o personagem Se manter Dentre os piores Personagens As piores histórias Eu quero falar Sobre o retorno Do quarteto fantástico Que foi uma decepção Total Assim O Chip Zadarsky Ele fez uma minissérie Bem legal Do Marvel 2-1-1 Com o Coisa e o Tachumana Viajando pelo multiverso Em busca Do resto da família Do quarteto fantástico Foi uma história Muito legal Até a edição número 10 Trabalhando um pouco Da depressão Do Johnny Que ao mesmo tempo Que ele perdeu a família Ele também está perdendo os poderes O Ben Green Ele de certa forma Aprendeu a conviver Com essa nova Nessa nova condição E está aprendendo a viver Sem os poderes Que ele está perdendo Também E aí de repente Na edição número 11 Todo o quarteto fantástico Está de volta A gente descobre Que tem que ir Até a edição Retorno do quarteto fantástico É a volta Da mensal Deles Que é o Dan Slott Que faz Com uma primeira edição Muito legal E aí Que eleva a nossa expectativa Lá para o alto E depois Dá uma rasteira Enorme Nas histórias seguintes Com um super vilão Tirado Sabe-se lá de onde Muito ruim Muito genérico Super poderoso Destruidor de realidades Mas ao mesmo tempo Ele não pode destruir Tanto assim Porque a gente tem que dar continuidade Mal resolvido História mal resolvida Completamente A gente volta Para as edições 11 e 12 Do Chip Zadask Que aí já tinha perdido Completamente A sua A sua função O seu ritmo E são histórias Que não tem nada a ver Com as 10 histórias anteriores Foi Bem triste O retorno do quarteto fantástico Assim como A vinda do Brian Michael Bendis Para o Superman Quando o Bendis Foi anunciado para DC O pessoal ficou Com aquela expectativa Putz É um bom autor Porém ele tem as suas bombas Provavelmente ele vai fazer Alguma história mais Street level Como se diz Trabalhar talvez com Batman Com Arqueiro Verde Criar um personagem novo Trabalhar com o submundo Das ruas Que é onde ele faz as melhores histórias Mas ele acabou pegando O Superman E aí ele deu Uma rasteira em todo o desenvolvimento Do personagem Ao longo do Renascimento E Bem Trouxe um Criou um super vilão Genérico Completamente genérico Desnecessário Um cara que provavelmente é o O responsável pela destruição de Krypton Que Muda Impacta Principalmente No sentido Do que foi a destruição de Krypton Na destruição natural Que os próprios governantes Eles não olhavam Para os problemas Que eles mesmos criaram Para ter um Um cara grandão Que soca tudo E destrói Bem Enfim Além disso Separou a família Do Superman Que foi uma das melhores coisas Que foram criadas Ao longo do Renascimento E quando traz o John de volta Traz ele Como um adolescente Como a maioria dos heróis Né Ou você é um adulto Ou você é um adolescente birrento E a gente tem mais um adolescente birrento Com superpoderes Que Né Enfim Bem É isso Esse foi o vídeo Dos Melhores e piores De 2019 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Se vocês querem ler Um pouco melhor Saber um pouco mais Sobre esses comentários Assistam os vídeos No canal Que eu falo sobre cada Cada personagem Cada edição E leiam meu Instagram No arroba Presto Gaudio Já tem 360 publicações Desde fevereiro Praticamente todos os dias Eu falei só dois até agora Mas praticamente todos os dias Eu faço uma postagem Lá no canal Lá no Instagram Com comentários Com resenhas Sobre filmes e séries Então esses filmes e séries Que eu comentei aqui Os melhores e os piores As surpresas As decepções Eles estão lá no Instagram Então assinem lá E acompanhem Que a gente conversa Em qualquer uma Dessas mídias sociais Espero que tenham gostado do vídeo Mais uma vez Até mais E bons filmes Boas séries Bons quadrinhos Um feliz 2020 E bons filmes